A Prefeitura recapeou mais três ruas. A Rafael Barranco, a São João da Boa Vista e a Eduarda Trevisan. As três vias ficam no Jardim Portela. Agora está um tapete. Antes era buraco aqui, buraco ali, em vários lugares. Então agora ficou um tapete. Mais de 600 metros de vias ganharam asfalto novo, melhorando o trânsito e a segurança no bairro. Maravilha! A lombada ficou bem feitinha, não ficou aquela coisa enorme, com os carros pulam, tudo. A turma respeita e as faixas bem pintadas, sinalizando tudo. Ficou uma maravilha! Trabalho e dedicação. Essa é a Prefeitura, construindo uma nova Itapevi.